Amigos, Deus abençoe vocês e que o Espírito Santo venha dirigir nossas palavras, conduzir nossa mente e também a sua mente, para você entender a sua palavra, para que você possa então obedecer, exercitar, executar e então ser beneficiado. Mas nós falamos que a honra, ontem nós falamos que a honra que o Pai deu ao Filho, a honra que o Pai, o Deus Pai, deu ao Filho por conta dele ter sido servo, ter se humilhado, por conta dele satisfazer a honra que o Pai merecia. Então, nós vimos que o apóstolo, conduzido pelo Espírito Santo, diz, por isso, por causa disso, porque o meu Filho me honrou, o meu Filho me honrou, por isso, também Deus o exaltou, quer dizer, Deus já exaltou Jesus, ele já é exaltado. Deus o exaltou soberanamente, que quer dizer, quem se sujeitar ao Senhor Jesus, quem aceitá-lo como Senhor na sua vida, então é abençoado, é salvo, é liberto, tem direitos, tem privilégios diante do Pai. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, sobretudo, ele deu um nome que é sobre todo o nome, ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, você vê, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, o joelho da doença, da enfermidade, das montanhas, o joelho do diabo, do inferno, dos adversários, dos inimigos de Deus, todo o joelho se dobre, todo o joelho se dobre, não vai se dobrar, se dobre já, imediatamente, inclusive, eu queria fazer um convite para você que me assiste nesse momento, para você fazer uma experiência, eu fiz a experiência e deu certo, deu certo, legal, muito bacana. Quando eu estava ouvindo a palavra de Deus, eu era católico, como quase todo mundo, eu era católico e, obviamente, eu trazia no pescoço a imagem de José, Maria e Jesus. Lembra? Você lembra dessa imagem de metal? Pois é, eu trazia no meu pescoço, mas eu estava ouvindo a palavra de Deus. Eu fiz testes, que Deus me perdoe, mas eu queria saber, eu tinha interesse em saber se funciona mesmo, como é que eu vou entregar minha vida a alguém que eu não vejo, não sinto, não toco, não é? O santinho, pelo menos, eu vejo, eu toco, eu carrego comigo, eu o carrego no meu pescoço, carregava. Mas Jesus, Jesus. Então, quando nós aprendemos, aprendemos que Deus deu um nome que é sobre todos os nomes, por conta desse nome, ele foi soberanamente exaltado, o nome de Jesus. Então, eu fiz um teste, eu estava numa certa dificuldade, você pode fazer esse teste também, não é pecado, custa nada você fazer, como é que você vai entregar a sua vida a alguém que você não vê, não toca, não sente, não é verdade? Então, faz isso, eu fiz, eu estava num aperto, num determinado momento da minha vida, eu estava santinho, eu falei, se der certo, eu vou continuar na minha fé, mas não deu certo. Então, eu fiz, tentei o nome de Jesus. Ó, meu Deus, se o nome de Jesus, se em nome de Jesus nós temos acesso à Tua presença, o Senhor nos ouve em nome de Jesus, não por nossos méritos, mas pelos méritos dEle, que o Senhor exaltou soberanamente. Então, me dá uma resposta com respeito a essa situação. Eu não preciso dizer para você o que aconteceu, mas foi maravilhoso. desde então, eu desprezei, joguei fora aqueles santinhos que eu andava, santinho de papel na minha carteira, também o que eu carregava no pescoço, eu desprezei imediatamente e coloquei toda a minha vida em nome do Senhor Jesus. E desde então, sempre que eu encontro uma dificuldade, e é uma dica para você, você pode fazer essa experiência, sempre que eu me encontro em aperto, a gente, você tem aperto, você não tem ideia, você pode imaginar. Então, sempre que eu me encontro em aperto, eu digo, Deus é grande e o meu Senhor Jesus Jesus Cristo me ajuda. Olha, é batata, é batata. Legal. Então, faz esse teste com respeito a qualquer coisa, porque perante o nome de Jesus, todo o joelho se dobrará, as doenças, as enfermidades, as montanhas, tudo, 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 tudo. O nome do Senhor Jesus é sobre todos os nomes. O nome do Senhor Jesus Cristo é o nome de Deus, que foi, que foi, digamos assim, que o povo de Israel não sabia, desconheceu do nome de Deus. Quando Deus apareceu para Moisés e Deus perguntou, em nome de quem eu vou salvar o povo de Israel? E Deus falou, eu sou o que sou. Mas eu sou o que sou não é um nome, é uma frase. Ele está se identificando que ele é o soberano, mas não é um nome, um nome próprio. Então, ninguém sabia o nome de Deus até o dia que o anjo veio a Maria e revelou para ela. Você vai dar a luz ao menino e o nome dele será Jesus. O nome de Jesus é o nome que Deus exaltou soberanamente. E esse nome, todo joelho tem que se dobrar. Os inimigos, os adversários, os que nos odeiam. Nós não queremos o mal de ninguém, pelo contrário, queremos só o bem. Mas sempre que tiver alguém ameaçando a sua vida, enfim, qualquer coisa, qualquer que seja a situação, invoque o nome de Jesus. Fale assim, ó Deus, o nome de Jesus é o teu nome? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te invoco, eu te peço isso, isso e aquilo. Faça isso. Você vai se surpreender, porque você vai ver o poder do nome de Jesus. E mesmo você não merecendo, porque eu não merecia, e tampouco mereço, eu não merecia e nem mereço. Mas quando eu invoco o nome do Senhor Jesus Cristo, então, os méritos dele me fazem justificar, me fazem justo por causa da minha fé nele. Então, a fé é isso. A fé que honra a Deus, a fé que exalta a Deus, que engrandece Deus, é a confiança. Você liga aqui na terra a sua fé com a de Deus, você concorda com ele. Isso é fé. E em nome do Senhor Jesus Cristo, acontece. Então, você tem o nome do Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo é o Senhor, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, é isso aí. Presta atenção. Senhor. Senhor Jesus Cristo quer dizer Senhor é o Pai. Jesus é o Filho. Cristo é o Espírito Santo. Os três em um. Então, o nome de Deus é Senhor Jesus Cristo. E quando se invoca com respeito, com reverência, com temor, duvido que não dê certo. Duvido. Faça isso, amiga e amigo. Todo joelho, todo joelho, se dobre, todo joelho, não é se dobrará, não. Se dobre agora, nesse momento, nesse instante, logo mais, amanhã, todo dia, todo santo dia, todos os joelhos têm que se dobrar perante o nome do Senhor Jesus Cristo. É o nome de Deus. e Deus fala o meu amado nome. Deus refere-se ao nome dele de forma tão reverente para que nós venhamos temê-lo que quando a gente falar o nome do Senhor Jesus Cristo, eu até me lembro de uma senhorinha, ela era muito fiel, muito fiel, mas antes dela, pela manhã, falar com Deus, ela escovava os dentes para pronunciar o nome do Senhor Jesus Cristo. Amiga e amigo, não estou falando para você fazer isso, mas ela, a fé dela a impeliu a fazer isso, mas você não precisa disso, basta você pensar, oh meu Deus, tem misericórdia de mim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o mal que vem ferrenho contra você vai se curvar diante de você. As doenças, as enfermidades, por isso que Jesus disse para os discípulos, olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Em meu nome, olha só, em meu nome, curarão os enfermos, em meu nome, curarão os enfermos, expelirão demônios, falarão novas línguas. Então, em nome de Jesus, tudo acontece. Tudo acontece quando a pessoa, de forma reverente, temente, ela pronuncia o nome do Senhor Jesus Cristo. E essa é a razão, porque em todas as igrejas universais do reino de Deus, nós temos lá o nome do Senhor Jesus Cristo acima de todos os nomes, acima do nome da igreja, acima de tudo. Tem que estar lá, acima de tudo. Só não tem o nome dele acima de tudo quando algumas comarcas, alguns lugares não querem que tenha. Mas, não é por nossa culpa, mas nós queríamos, gostaríamos de colocar o nome do Senhor Jesus sobre todos. Porque o nome dele faz tudo se curvar, todo joelho se dobra, todo joelho se dobra. o mal, a maldição, se você foi amaldiçoada, amaldiçoado pela sua mãe, seu pai, você desfaça essa maldição invocando o nome do Senhor Jesus. Diga, Deus é grande e o meu Senhor Jesus Cristo me ajuda. Vai aí, meu Deus. Deus abençoe a todos e vamos continuar nessa fé de honrar o nome do Senhor Jesus, honrar o seu santo nome. que é o que Deus quer que nós façamos. Lembra da oração que Jesus falou? Primeira coisa que Jesus pede é o quê? Ele diz, santificado seja o teu nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quer dizer, honrado seja o teu nome. Minha amiga e meu caro amigo, habitue-se a honrar o nome do Senhor Jesus todo o tempo que você puder. Na sua mente, no seu coração, sinceramente. Você não precisa nem falar, mas só no pensamento já vai ser suficiente. Tá bom? Você vai ver, você vai se surpreender com a sua fé que mesmo sendo do tamanho de um grão de mostarda, arrebenta. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.